E agora é o momento de festa para os formandos do curso de medicina da Uni Nova FAP. A equipe Insight esteve lá para acompanhar a colação de grau, o momento de celebração. Uma noite marcada por fortes emoções. Os formandos do curso de medicina do Centro Universitário Uni Nova FAP receberam o grau acadêmico. A cerimônia reuniu o corpo docente da graduação, além de centenas de familiares e amigos que vieram prestigiar o momento da conquista. Olha só quem encontrei nessa noite, o professor Paulo Machado, claro, ele que é referência também em educação. E veio prestigiar aqui uma família de amigos nessa noite aqui de colação de grau do curso de medicina. É verdade, aqui nós temos além da namorada do meu filho, a Karen, nós temos vários amigos, irmãos da maçonaria, colegas. E são muitos os formandos hoje que são nossos amigos. E a gente veio prestigiar porque quando a pessoa manda um convite para a gente, é porque ela quer a presença da gente, ela gosta da gente. Então nós temos que valorizar isso sempre. Com certeza o educador tem que estar presente sempre, a toda e qualquer formatura. Nos discursos solenes, as palavras direcionadas aos formandos relataram a felicidade do momento e de muitos momentos vividos. A turma é grande em todos os sentidos. A turma é grande em número, são numerosos e é grande em qualidade. A turma é especial, extremamente dedicada, preparado. Eu tenho certeza que eles vão renovar a medicina com sua força, com sua dedicação, com sua ética, sobretudo, que são valores que estão em desuso no momento. Essa turma vem para mostrar tudo isso, eu tenho certeza. Uma turma bastante interessante, profissionais do mais alto gabarito, formados pelo nosso centro universitário, que prova que mais uma vez vale a pena investir na educação. São pessoas que estão preparadíssimas para enfrentar o mercado de trabalho. O Piauí está de parabéns por liberar hoje, através do nosso centro universitário, mais 55 médicos. A qualidade do ensino e da formação oferecidos pelo centro universitário Uni Nova FAP é, sem dúvida, referência e orgulho para os novos profissionais da área médica. A concretização de um sonho, durante esses seis anos, nós formamos um grupo muito homogêneo, muito animado. Eu fico lisonjeada por ter sido lembrada como uma das mais comunicativas, mas de uma forma geral, todos o são. E esses seis anos só foram realmente felizes e a gente conseguiu ultrapassar os obstáculos, porque o grupo se manteve unido. E eu só tenho a agradecer aos meus professores, aos meus colegas. Sem o apoio deles, nada disso teria sido possível. Essa noite também é de festa para o casal Clementine Perpétua, que está formando mais uma filha, a Patrícia, a segunda da família que conclui o curso superior. De medicina, sim. É uma emoção muito grande, né? Duas filhas médicas. É muita emoção para mim, para um pai, né? São três filhas. Um é especial e as outras duas são especiais, mas conseguiu se informar. Médica, todas as duas. Clementina, claro que como mãe a gente vê também a realização de um sonho através dos filhos. É muito feliz por minha filha estar concluindo um sonho, né? Realizando o sonho dela de ser médica. Desde pequena ela já falava em ser médica. E eu fico muito feliz dela ter conseguido essa conquista. Não é só uma médica, é uma linda médica, a Patrícia. E vai falar para a gente qual é o significado da conclusão desse curso, desse diploma e dessa noite para você. Gratidão, principalmente a Deus por eu ter conseguido essa etapa, porque não foi fácil. E hoje eu estou muito feliz também por essa realização do meu sonho. Eu sempre quis ser médica e hoje eu concluo esse sonho. Mas é só o início de uma grande etapa. E hoje eu estou muito feliz também por essa realização do meu sonho.